Não, eu não fiz nada não! Puxa, puxa. Cuidado sendo caído. Tá matando ele. Puxa, puxa. Tô tentando. Puxa. Tá matando ele. Tá vivo ainda. Puxa, puxa lá. Matou ele? Tá entendendo. Toma. Dá-lhe nele, dá-lhe nele. Dá-lhe nele, dá-lhe nele. Aqui, daqui, moço. Dá-lhe. Aí. Gordeu ele. Não, cuidado, sabe machucar ele. Pega, pega. Que cobra. Então, até dá-lhe na cabeça dela, moço. Eu só ouvi falar dela. Sai da cabeça dela. Morre, treino. Tá vendo, perigo? Ela tava só esperando um pra ir dar o bote lá. Machucou ele. Machucou, tá mordeu bem na boca dele. Tem que levar ele. Nem não. Ô. Eu falei que eu tinha visto ela. Ela tava bem aqui.